Palavras pequenas, palavras bonitas... Marraia! Que linda! Não fala assim, não, Suelen. Tô carente, pô, sou casada. Cara, eu não tô falando é nada disso, não, tá? Eu tô falando da tua voz. É linda, nem parece tua. Tô me chamando de feia, Brônia? Não. Não é que é feia, assim, sabe? De repente, dando um tratozinho com banhitosa. É? Quer passar tua bucha aqui no meu corpo, tomar um banho junto? Você não é casada, Marraia? Não tô morta, pô. Tá, querida. Eu não quero passar minha bucha em ninguém, não, tá? Eu quero te fazer um convite. Qual? Vem cá, você canta bem. Não canta. Sei lá, eles falam que eu pego geral, pô. Minhas cantaras são boas pra caraca. Tá, querida. Obrigada pela informação, mas eu tô falando de outra coisa. Cantar música. Ah, tá, cara. Os malucos até falam, assim, que eu tenho uma voz maneira, né? Ótimo. Então por que você não vem trabalhar comigo no bar? Olha só, eu tô fazendo, assim, um almoço dançante com música ao vivo. E você podia cantar. Tô precisando de uma cantora. Já é. Tô precisando de um trabalho que eu vou pagar quanto? O suficiente pra você bancar os luxos da tua mulher. Qual é, fofoqueira? Prestar atenção na conversa dos outros, é? Querida, eu e a comunidade inteira, vocês só sabem berrar. Ah, é verdade. É. E a comunidade tá cansada dessa gritaria sua e da sonaira, mas também convenhamos, né, Mara? E muita bacharia. Também acho. Também acho. Você aí na caixa d'água com biqueninho fito isolante, rebolando até o chão não é bacharia, não. Babaca! Querida. Fique em saber que se a Anitta pode, eu também posso, meu amor. Anitta? Você. Querida. E depois outra. Eu tenho que alimentar as minhas redes, tá? Os meus seguimores pira nas minhas performances. Acabei de ter uma ideia. Maicon, olha só, você podia vir trabalhar no bar comigo. Não brinca com coisa séria. Não tô brincando, querido. Eu tô tendo uma ideia maravilhosa. Marraia como cantora e você como garçonete. Eu topo. O meu público precisa ficar diversificado. Eu vou adorar. Meu Deus, mas esse bar com o Maicon, com o Marraia, vai virar parada gay, né? Dá pra ver você que ouve? Dá pra ver, mamãe, hein? Vai ser maravilhoso enquanto o Marraia canta. Eu encanto. Ô, Suera, eu também queria trabalhar no teu bar. Não tem uma vaguinha pra mim, não? Tem. Faz segurança. Fica com a cara ali, vai ser índice zero de violência. Ai, gente. Ai, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? Gente, o que que foi isso? Deve ser algum bicho que entrou na tua casa. Não, nem bicho não. Não tá parecendo que é uma motosserra passando pelo porco? É. É a tua mulher chorando. Ai. Tá bom? Que essa mulher é impressionante. Que ela chora igual porco, mas come igual leitão. Para. Sinceramente. Mulher só come, come minha draga. Melhor tu aceitar esse emprego, hein? Eu vou aceitar. Melhor. Tá, fechou? Fechou. Fechou? Fechado, querida, tá? Tá fechadinho. Vem dar uma agachadinha. Tô. Uma sentadinha. Também. Uma empinadinha. Tá toda soltinha. Vem dar uma agachadinha. Tô. Uma sentadinha. Vem virar a cabeça. Me tira do sé. Sério. Caraca, mas tem a voz muito linda, irmão. Agora, eu fico perguntando. O cara de que as vozes das sapatão é tudo igual, né? Porra. Não falei nada. É que é muito exercício oral. A língua trabalha muito. Então, eu queria até falar com o tio. O cara de que eu tava querendo aprender a cantar. Tu podia me ensinar uns exercícios com a língua. É que esse exercício aqui eu já nasci. É dom, sacou? Tu não tem o dom. Aliás, tu não tem... Não entendi. Dom nenhum. Marraia, eu tive uma ideia maravilhosa. Para de graça, Brit. Que ou é uma ideia maravilhosa ou uma ideia é tua. As duas coisas não rolam. Eu posso ser tua empresária, Marraia. Tu tá maluca? Tu tá maluca? Como é que tu vai ser empresária da sua irmã? Que a empresária tem que saber falar. A empresária tem que ter uma postura. A minha empresária tem que falar os português corretos. Não pode ser assim. Quem vai ser empresária dela sou eu. Tu fala pra ela ou eu falo? Melhor não contrariar, Marraia. Melhor não contrariar, Marraia.